Quando o corneteiro Lopes tocou, a gente entendeu o recado. Era pra avançar. É bem verdade que não tínhamos as mesmas armas, mas vencemos. E seguimos lutando porque nossa maior força vem de dentro. Liberdade e independência a gente não negocia. Somos movidos por uma consciência ancestral de pertencimento, de orgulho. Somos a bravura de Angélicas, Quitérias, Filipas. Somos um povo que sabe o que quer e que há 200 anos reafirma sua importância na história do país. Sempre lutando por respeito, direitos e democracia. Celebramos o 2 de julho como um marco. Como a marca da nossa luta pela independência do Brasil. Viva o povo da Bahia! Governo do Estado. Bahia, terra da liberdade.